O Outubro foi marcado por várias estreias. No horário das seis teve início a novela Cama de Gato. Tem uma coisa pra contar, é muito importante. E a garotada se divertiu com um acampamento de férias. Vai pegar outro bote de rafting. Eu não espirrei isso antes, eu falei rafting. O senhor tá gripado, rafting. A grande dama do teatro e da televisão, Fernanda Montenegro, completou 80 anos muito bem vividos. Como é que é viver dividindo entre o palco, telenovela, a criança, a mãe, a atriz? Acho que todas nós fazemos isso. Mulher tem três jornadas, quatro jornadas. Eu digo sempre, ainda tem que ser boa de cama, ainda tem que ser cheirosa, perfumada. O que é minha vida? Eu digo sempre. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto